Quando nós falamos de diagnóstico em transmissão automática, eu devo sempre observar que são vários sistemas que fazem o gerenciamento, a aplicação da transmissão. Então, para que a gente possa entender melhor, eu tenho primeiro o conjunto mecânico, que é, digamos assim, 90% dos casos hoje em uma oficina mecânica, é a parte mecânica da transmissão. Então, uma embreagem acaba tendo superaquecimento, um eixo acaba fundindo, uma bucha, estoura um rolamento, quebra uma engrenagem, enfim, todo o sistema mecânico pode estar sendo comprometido pelo uso do veículo. Vamos pensar aí na própria vida útil do componente, uma falta de manutenção, um erro equivocado. Então, o conjunto mecânico de um câmbio automático, vamos por aqui, de um câmbio automático, pode sim ter defeito e em 90% dos casos ele está com defeito. Agora, eu devo lembrar sempre que eu tenho um conjunto hidráulico trabalhando todas as aplicações do sistema mecânico, trabalhando a lubrificação do sistema mecânico, trabalhando o arrefecimento do sistema mecânico. Então, o sistema hidráulico, onde nós podemos envolver bomba de óleo, nós podemos envolver o próprio fluido, o próprio filtro, o trocador de calor, por exemplo, que é um componente que vai fazer com que seja refrigerado o sistema hidráulico, tudo isso ele pode estar sendo comprometido por algum fator e automaticamente danificar o sistema mecânico. Querem um exemplo? Muitas embreagens, por exemplo, queimou lá a embreagem da terceira marcha, aí o mecânico vai lá, só enxerga a embreagem da terceira marcha danificada e troca esse conjunto. Mas não percebeu que a queima do conjunto da terceira foi originada por um defeito hidráulico lá no corpo de válvulas. Então, o corpo de válvulas, como nós sabemos, que são, que gerencia o sistema hidráulico. Então, no corpo de válvulas eu tenho ali várias válvulas fazendo a aplicação, fazendo o ajuste de pressão, trabalhando aí todo o gerenciamento hidráulico de aplicação do conjunto mecânico. Então, se eu tenho um defeito no conjunto mecânico, eu posso sim ter a causa desse defeito vindo lá do sistema hidráulico. É o que acontece muitas vezes quando o reparador troca um conjunto de embreagem e não testa corpo de válvulas. Então, peraí, que reparador que você é? É um trocador de peça ou é um especialista em câmbio automático? Então, nós devemos sempre analisar o sistema como um todo, mas peraí, além do sistema hidráulico, eu tenho que lembrar que eu tenho um sistema elétrico atuando nesse conjunto. Então, o sistema elétrico, quando nós falamos em sistema elétrico, eu estou falando de chicote, eu estou falando de solenoides, estamos falando aí da própria tensão do circuito. Afinal de contas, o sistema elétrico aplica um conjunto hidráulico que resulta na aplicação mecânica. Então, vejam, um problema de bateria pode ser um problema que está me gerando lá um desgaste mecânico? Pode. Eu posso ter um problema na bateria do veículo, eu posso ter um problema num aterramento, um problema de alternador, inclusive é bastante comum carros automáticos apresentar desconforto nas trocas de marcha e o mecânico ficar focado aonde? No hidráulico. E, na verdade, muitas vezes o problema está aqui, no elétrico, no sistema elétrico. Bateria, alternador, aterramento, conexões, chicote, tudo isso deve ser avaliado criteriosamente todas as vezes que for trabalhar com diagnóstico em transmissão. Mas nós tivemos uma evolução do mercado. Então, o que acontece? O sistema elétrico, ele é comandado por um software. Então, o software, que eu tenho um programa, onde tem um módulo ali, um cérebro trabalhando o gerenciamento, vai comandar o sistema elétrico, para que o sistema elétrico faça o comando do sistema hidráulico, para que eu tenha, assim, um resultado mecânico de troca de marcha, de reduções, para que eu tenha, no sistema mecânico, o funcionamento da transmissão. Agora, eu, como um técnico reparador, devo lembrar que, no meu diagnóstico, eu posso ter apenas um problema de software. Talvez uma calibração de embreagem, uma programação de solenoides, ou até o que nós chamamos de atualização. 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 Atualização de software pode resolver um problema que, muitas vezes, até danifica a transmissão. Nós temos vários casos no mercado, que as peças acabam apresentando defeitos com muita frequência, e aí foi identificado que não é a embreagem, não é o sistema hidráulico, não é o sistema elétrico. É o software, que existe lá um erro, um problema no software, que acaba gerando toda essa cadeia aí de problemas, e aí o mecânico fica trocando peça, trocando peça, um câmbio que passa a ser reconhecido no mercado como um câmbio problemático, mas, na verdade, nós estamos só trocando peça com defeito, não estamos procurando a causa. Então, a causa do problema deve ser sempre pesquisada. A causa, o que que provoca? Por que que deu esse problema? É engenharia reversa. Vamos voltar à engenharia para entender por que que eu estou tendo um defeito mecânico nessa transmissão. Então, um software pode me gerar todo esse problema, um sistema elétrico pode me gerar todo esse problema, um problema hidráulico, como, por exemplo, não troca óleo da transmissão automática, prende uma válvula no corpo, danifica a embreagem. Pode acontecer. E eu posso ter um defeito mecânico também, sendo provocado por vários motivos, inclusive mau uso, falta de troca de óleo. Então, vejam o raciocínio que eu devo ter para trabalhar com o câmbio automático. Vamos seguindo o raciocínio que no próximo vídeo tem mais conteúdo.